Apesar que não é tão sossegado, né, ultimamente tem andado muito, mas qualquer coisa eu volto, não tem problema. Uma amiga da Luiz Conte que sempre fala, preguiça não é de Deus. É. Preguiça não é de Deus, eu tô no lado. Tá animadinha ela. Não nada. Ela vem pedalar? Não, ela gosta de correr. Ah, correr. Ela é gordinha, mas ela foi bem mais gordinha. Sei, tá de menino. Eu gostaria de perder tanto tempo, sabe? Então, mas... Mas fechar a bota eu vou falar assim. É difícil, cara. É o inferno do capeta. Você tem que diminuir o carboidrato. O açúcar, o sal e o trigo. Porto, mas é difícil. É difícil. Difícil. Você consegue uma semana. Mas... Mais, né? Difícil. Coca-Cola. Eu não falo de tanto, não, cara. Isso já é uma boa coisa. E daí... Quando tiver fome comer fruta, também é difícil. E daí eu falo pro moleque assim. É. É reserva técnica. É reserva. O pai que precisa, né? Sem tudo tirar. Não tem tudo. Então, mas quando você começa a pedalar, você começa a perder peso. Depois, você não começa a perder mais. Porque daí você começa a ganhar músculo. Então, você começa com o mesmo peso. Só que daí você ganha músculo. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.